Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e seja bem-vindos ao primeiro vídeo de Parkour Beauty Off O que é Parkour Beauty Off? Bom, eu vou basicamente falar pra vocês que se vocês não assistiram o vídeo, que eu espero que vocês tenham assistido Vocês sim assistiram o vídeo, eu já tô falando E não, eu vou deixar aqui na descrição pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês O que é? Tem aquele jogo no Hypixel que chama Beauty Battle O que faz esse jogo? Basicamente aparece um nome do que a pessoa tem que construir E a pessoa no Game Mod constrói aquela coisa e as pessoas vão dando notas Qual que é o esquema desse Parkour? A pessoa vai criar o próprio Parkour dela e outra pessoa vai tentar fazer esse Parkour Só que é aí que entra o porém Como a gente tem que fazer isso em dois? A primeira pessoa que vai estrear aqui o Parkour Beauty Off vai ser o... É, aquela... A gente já tentou uma vez aqui Eu fiz o barulhinho aqui, só que depois ele zombou Por isso que eu não fiz agora, viu? É o Afrinho! Hello, people! Aqui é o Afrinho, dessa vez eu não zombei não Eu tô aqui mesmo Ihuuu! A gente já tentou gravar uma vez, galera Só que parece que os Command Blocks... Aliás, eu vou até dar Game Mod aqui pra mostrar pro pessoal Vamos lá, Afrinho Ó, tem vários Command Blocks aqui atrás E esse Command Blocks aqui dá um baita de um lag Ou seja, nem o meu poderoso Host Aruan consegue funcionar essa bagaça aqui E o Afrinho... É tipo, aí virou um Boss Tiaruan, entendeu? É, exatamente Mas enfim, Afrinho Vamos então agora começar esse Parkour Beauty Battle Como é que eu posso falar? Mais ou menos assim Falou que eu sou do Player 2 Você é o Player 2, Afrinho Aqui temos o controle que... Olha aqui, Afrinho Esse é o livro de controle Nesse livro... Eu acho que você só tem... Eu acho que só eu tenho... Não sei! A gente já... Eu já vou então colocar Pra gente começar a fazer cada um o nosso Parkour Beleza? Vai, vai, bota aí tudinho Configura aí, configura aí Ser de programadores 3, 2, 1 e foi! Já tá valendo? Afrinho, onde você tá? Você tá aqui, né? Eu tô no negócio rosa Tá olhando, Afrinho? Tá tudo bem? Tô... Tô bem, eu não faço Agora você tá com o Game Mode Afrinho, hora de construir Beleza, então Lembrando que, tipo Tem algumas... Aliás, eu esqueci de te mostrar, Afrinho Mas tem algumas Clay's aqui atrás Que cada uma Dão um tipo de habilidade Como, por exemplo Essa aqui, vermelha Se vocês já devem conhecer Morre Tem outras também que, por exemplo Essa aqui Dá um pulo maior Ou seja, então você pode usar elas, beleza? Como assim? Clay? É, aqui atrás Aqui, tá vendo? Tem um monte Oi, que bobo Não existe esse negócio aqui não Então essa vermelha que tá aqui no meu chão morre, né? Isso, exatamente E não se esqueça também Que só vale 4 blocos Não tem como pular mais que 4 blocos Não inventa Tá, beleza Ah, eu morri de novo Morreu? É porque eu pisei, né? Você pisou Provavelmente você pisou Tá Calma Eu vou fazer um parkour tão complicado aqui Que eu quero só ver Eu vou usar Sabe aquelas merdas Que todo mundo Ninguém consegue passar o parkour? Que que é? Fala pra mim Fala Fala Água Não Cerca Exatamente Gente, eu vou usar cerquinha Porque eu tenho certeza que você é horrível nisso Mas não tem problema não Vou usar Não faça isso comigo não Aliás, eu acho que eu vou usar uma dessas aqui agora Qual que é o que vai pra cima? Esse aqui Esse aqui vai pra cima Afrinho, já estou usando agora Opa Como ele vai pra cima? Deixa eu ver Ah, ele vem pra cá Afrinho, já estou usando agora esses blocos aqui Que vão dar Como eu posso dizer Um tchan No parkour, beleza? Ah, eu não gostei disso na hora Por que? Você quer que eu morra? Mas você tem que morrer Esse é o objetivo Eu tenho que fazer um parkour horrível pra você E você tem que fazer um parkour horrível pra mim Beleza então Entendeu? Então beleza Relaxa que eu vou fazer o mais horrível possível O mais horrível possível? Afrinho Vamos combinar Eu já tentei fazer alguns parkours com você Todos daqueles parkours Você deu conta de tirar Porque você não estava chorando Então por favor Mano, você sabe que aí foi só pra você se sentir bom Ah, entendi Entendi Entendeu Vamos ver se dá pra fazer Entendeu, menino Ó, dá pra fazer isso aqui, hein Sério Tá ficando demais aqui Tá ficando demais Vou pegar agora uns quartos aqui Pra Ferrar De vez Agora o Afrinho Calma Galera, eu vou fazer um parkour tão bosta O Afrinho vai fazer um negócio que vai matar até vaca Tá ligado? Afrinho, você tá ferrado comigo Você tá ferrado Calma Deixa eu ver se esse pulo Não, esse pulo não é possível Esse pulo não é possível Calma, calma Deixa eu tentar mais uma vez É, não é possível Tá, os outros efeitos fazem o que? Se você clicar no botãozinho aqui, Afrinho Vai aparecer, ó Por exemplo O amarelo termina todos os efeitos O verde da velocidade O verde escuro Sumona Hum, esse aqui é bom Esse aqui é muito bom Qual? Não, não sei Não sei Arwan, fale-me Fale-me, deixa eu só ver se tá funcionando Orange, jump boste Nossa, tá funcionando Tá funcionando, muito bom Agora eu vou pegar Nossa Afrinho Ah Você vai chorar Sem brincadeira nenhuma Opa Você acha mesmo? Eu tenho certeza que você vai chorar Calma Agora eu faço um daqueles pilares Que é típico de parkour Sabe qual que é, né? Hum, lógico, né? Você acha que eu não coloquei esse aqui? Aqueles pilares que vai Colocando em volta Aquelas Escadinha Típico de parkour Lógico Eu fiz um desse Eu não sei Isso aí é a coisa mais fácil Que tem que fazer Tem um desse aqui que eu vou Fazer o chubarubago de Agnes Tá, Afrinho Vamos dar Eu acho que eu vou dar Mais uns dois minutos No máximo Pra gente terminar esse parkour Porque o meu parkour Eu diria que já tá ficando Muito bom Ah, o meu tá uma bosta Não O meu tá ficando muito bom Deixa eu só pegar Eu tô falando o meu Tá uma bosta Se eu não Se eu tô bom Tá, calma Deixa eu Ah, já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Pronto Agora Que dá Uou Você vai morrer tanto aqui Você vai morrer tanto aqui Afrinho Você não tem noção O galera tá vendo Calma O que? Não, Aron Matando é bom não, Aron É muito legal sim Afrinho, calma Fica tranquilo Não vai acontecer nada de mal Você só vai Não conseguir passar esse parkour Calma Deixa eu vir pra cá Aron Diga Não faça isso com as pessoas Por que não? Isso é uma coisa errada? Por que não? Me dê um motivo Pra eu não fazer isso com você Isso é uma coisa Não certa Por que? Por que? Me dê um motivo Eu quero um motivo Então, eu sou um menino bom Você é um menino bom? Eu estudei esse ano Aham Eu tirei boas notas na escola Você foi na escola esse ano, Afrinho? Não Então como você estudou? Eu estudo pelo computador Ah, entendi Entendi Não, entendi Faz sentido Entendeu? Faz sentido nenhum, Afrinho Ai, caraca Eu fiz um negócio aqui Que eu acho que não tem nem como ganhar Pera aí Certeza? Não, agora tem Agora tem Calma Deixa eu colocar um monte disso aqui agora Tem que ter como ganhar, né? Tem que ter como ganhar, ué Senão não é parkour Tá, e como é que eu faço aqui a linha de chegada? A linha de chegada? O último bloco tem que ser a clay Se eu não me engano Pera aí que eu acabei de morrer também Tem que ser a clay azul Deixa eu dar uma olhada aqui É, tá vendo ali? Finish Aham Deixa eu ver se isso aqui Azul Azul qual? Deixa eu ver aí É o azul anil Tá, você acha que eu sei o que é anil? Esse aqui Esse primeiro aqui Que tá no chão? Isso É, que tá no chão É Light Blue Stein and Clay Que? Bom Light Blue Stein and Clay Nossa, se você tá falando Então tá bom Não é esse o nome? É, deve ser Eita Calma Aruan Diga Eu estou quase a terminar o meu parkour Não Não consigo Calma Tem uma coisa errada Tá faltando um negocinho só Calma Eu já sei o que que é Já sei o que que é Vou pegar isso aqui Aruan O meu tá pronto Aruan Tá pronto? Tá O meu falta um bloquinho só Calma Deixa eu ver Beleza então Tô te aguardando Esse Esse não Esse não Esse aqui É esse aqui Esse bloco é o que tá faltando Afrinho Meu parkour Está terminado Agora Eu também O que que a gente vai fazer? Aqui nesse Como é a linha de começo? Como assim a linha de começo? A gente começa Tem algum bloco? Não, tá vendo? É, aqui no comecinho Calma, calma, calma Eu não vou ver seu parkour Não vou ver seu parkour Aqui na portinha Tem um bloco aqui Que é meio rosinha, não é? Tem Exatamente Esse bloco é o spawn point Então agora Peraí, Arun Aconteceu um problema aqui O que aconteceu? Tem que destravar aqui O negócio que tá com problema Calma aí Eu saí de propósito Você saiu do jogo Não, mas eu tô voltando Tô voltando Tá voltando mesmo? Tô voltando mesmo Então tá bom Ó, pronto Deu certo? Voltei Tudo ok? Voltei Tá quase tudo ok Deixa eu só fazer um teste aqui desse pulo Não, não, não Aí que entra o porém Calma Temos o livro pra isso Agora nós vamos testar o nosso parkour Tá vendo que agora tá no survival, né? Ai, porque você botou o Jabni Não podia testar Ai Não podia? Eita, eu já vi que tem lava Já não gostei Não, não A lava foi sem querer Eu botei sem querer Já tô tirando ela, entendeu? Então vai Ó, agora eu vou testar o meu parkour Pra ver se ele é possível Calma Eita Eita Afrinho Eita, eu acho que não tem como Ai, o meu também não tem na hora Tem certeza? Aconteceu um erro no sistema aqui Então aí você dá game mod Vamos lá Vou pegar isso aqui Tá, pronto Agora eu acho que é possível o meu parkour Eita Errei Afrinho Deixa eu ver então Não tô conseguindo Afrinho, tá conseguindo aí? Aí eu tô, Arona Eu não tô conseguindo Meu parkour eu acho que tá com defeito E agora? Ai, caraca Tem uma parte minha que tá errada no meu também Boa Ai, meu parkour tá dando errado Tá, aí aqui eu vim A pessoa vem pra cá Aqui Aqui O meu tá feito, Arona Pronto, aqui deu certo Calma Falta um negocinho só aqui Afrinho Deixa eu ver aqui Colocar aqui Beleza Boa Agora eu vim pra cá Ai, que merda Arona, me dá pra matar gente aqui, hein Dá pra matar? Dá, dá, dá Ó, eu tô vendo Até agora tá indo Eita, meu Deus É, esse parkour aqui meu dá pra fazer sim Dá pra fazer, Afrinho Vai fazer o teste agora? Acho que agora É a hora pra valer, Afrinho Vou colocar o livro aqui Que cada um vai ter que fazer Vai ligar o placar Cada um vai ter que fazer o parkour do outro Quem perder vai ter que pagar um desafio Ai, meu Deus do céu Arona, não quero não Só não rela nesse bloco aqui Senão começa tudo de novo Tá bom, então Então vai, ó Começar Afrinho O parkour meu é todo seu Dá uma olhada Ai, caraca Beleza, galera Vamos lá Eu vou indo logo atrás de você Vamos ver se você vai conseguir fazer Ai, já morri Começou bem, Afrinho Começou bem Eu também Calma Tô aqui te esperando Boa, Afrinho Boa, Afrinho Não consegue pular quatro blocos Tô vendo isso Tô vendo isso Calma, calma Ele não vai conseguir pular Calma, 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 calma Vai Afi Meu Deus do céu Relaxa, galera Relaxa Relaxa Tô relaxado Vamos Ai, pera Nossa senhora Eu vou voltar Eu vou voltar ainda Calma Boa Boa, menino Jogou muito agora Ih, agora foi eu que morri Vai Isso aqui é o quê? O quê? Que merda eu fiz? Você viu? Você foi lá pra cima É por causa do bloco Afi Aruano Afi Eu não consigo usar esses blocos direito Consegue sim Afrinho É só você pular em cima deles Não Eu deixo aquele bloco ali E eu não usei nenhum deles no meu parkour Por causa que o meu parkour Acontece no meu acidente Que eu tenho lag Como assim você tem E o pior é que agora Eu não tô conseguindo fazer esse pulo também Afrinho Eu acho que nem esse meu parkour Eu vou conseguir terminar Calma É impossível Então galera Impossível é WO Calma É eu ganho, galera Se o parkour dele for impossível Ó Olha aqui onde eu tô É impossível, não dá Olha aqui Eu posso dar TP pra você Pode Eu acho que eu tô É mais fácil Eu colocar um bloco ali de spall point Que eu acho que foi muito difícil esse meu parkour aqui Nem eu tô conseguindo fazer Boa Eu também acho Aruano Também acho Calma Calma Ai Ai Eu morri Afrinho Não tem como pegar ali Não Você tá querendo trapacear Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Boa Calma Calma Eu vou colocar esse bloco Deixa eu pegar aqui Esse bloco do spawn Porque quando você morrer Você voltar pra cá Beleza? Pronto Vai Agora dá Agora O parkour é possível, galera Vamos ver se ela Voltou? Pra onde? Voltou pra cá É Então agora tá certo Vai, Afrinho Confio em você, Afrinho Dá pra fazer esse pulo É que eu tô errando Boa Boa, Afrinho Ai, que isso Deixa eu cá Eita Caraca Tem que ser rápido Senão As flechas vão pegar ali em você Ó Boa Passei Viu? Cadê você? É, eu passei direto Boa, Afrinho Muito bom Muito bom Eu vou terminar meu parkour Quer ver? Boa Ai, gosta Afrinho Olha onde eu estou já Relaxa Eu vou conseguir Afi Coloquei mais um bloco aqui Despoio Ai, que droga Eu não consigo fazer esse parkour Afrinho Tô te olhando Vá Boa 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 Jogou muito Jogou muito Jogou muito Vamos ver agora Agora que é concentração Deixa eu tirar até esse abajudo Daquele perto da minha mão Tire Boa Boa Linda Linda, menino Vem pro pai Esse faz o que? Esse da velocidade Ai meu Deus Eu acho que isso não vai ser uma boa Dá sim, é facinho Boa Linda Boa Agora vai Esse aqui O preto faz o que, Erwin? O preto da visão noturna É Da cegueira Tá, beleza Afrinho Eu já terminei o parkour Ai, eu morri Tá, relaxa 1x0 ali, Erwin Ó 1x0, Erwin Falta só você É porque eu tenho um lag, Erwin Sério Tem lag? É muito ruim Sim Não tem brincadeira nenhuma Mano, você tá pulando direto no vermelho Não é no vermelho Eu sei que tem que ser no preto Boa Morri Não, deixa eu te ensinar Pula direto no outro preto Não precisa Pula direto nesse aqui Entendi Vai Não foi Eu topo e tô mudando Ai Eu tô ficando com raiva, galera Mano, eu tô ficando com raiva? Você desiste, Afrinho? Não Não é difícil Vai Afrinho Tô aqui, sua ajuda Pronto Boa Aê Boa, menino Boa Galera Mano Isso é muito ruim, Afrinho Não dá Assim não dá, Afrinho Calma Boa 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 Esse aí dá Pulão Pulão Aí É agora É agora, Afrinho É agora Vai ganhar Boa, Afrinho Boa Agora é a hora do seu parkour Não, não, não Não toca não Agora eu tenho que fazer o teu aqui Tá, beleza Nossa, você não fez isso O que? Você colocou aquelas minhas Aquelas Nossa Já morreu Então tá bom Aruan, isso aqui é muito fácil, Aruan Sério, muito fácil Muito fácil mesmo Vamos ver Ó Ih, você tá indo na frente Meu Deus Tô vendo Tô vendo que é muito fácil Horrível Horrível isso aqui Esse parkour é horrível Você morreu? Morri Deve ser horrível Ai Ai, morri na cerca de novo Eu também Calma Boa Eu morri na... Ó A cerca tá sendo um problema pra mim Aliás, eu acho que a cerca é um problema pra qualquer um que faz parkour aqui Aruan, ó Ai Onde você tá? Onde você tá? Meu Deus, eu não posso deixar você ganhar Ai Boa Ai Mas você percebeu, eu fiz um negócio de dois lá O de dois é mais difícil do que de um Como assim? De dois A escadinha Boa 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 A escadinha Você não vai conseguir passar de primeira Ai Você fez uma escadinha de dois A de dois é bem mais difícil Seu sacana Será que tem como ir direto? Ai, a de dois não dá Não dá Não tô conseguindo Mas eu já passei por isso E como você falou que dá pra fazer Não dá pra fazer isso aqui Não Dá pra fazer sim Tem certeza? Absoluta Absoluta é uma certeza não muito clara Ó, olha, olha Deixa eu olhar Aí, aí, aí Você conseguiu Calma Boa Boa Como você conseguiu fazer isso aqui? Nem eu consigo fazer isso aqui Ah Ai Afrinho Oi Tô arregando já Tô arregando Aroã, meu parque foi fácil, Aroã Ó Boa Ai, cair Ah Afrinho Não dá Não dá pra fazer isso aqui O bom, galera É que eu passei Senão o Aroã ia falar que não dava Calma Eu tô chegando toda hora aqui Não dá Afrinho Isso é impossível Esse parkour aqui Seu é impossível Não é Ó, eu fiz de novo Como você consegue fazer isso? Mano Eu tenho ataque Ataque no caderno da Babilônia Da Babilônia? Aroã? Ah Ah, eu morri Eu preciso queira ganhar Ai, não Eu tava lá em cima Não, que mentiroso Que mentiroso Não, calma Calma que agora eu já peguei o esquema Não peguei ainda Não tem como fazer isso aqui, Afrinho É bem difícil Demora bastante tempo aqui O problema é essa Essa maldita Dessa escada Essa escada que é o problema Aroã, então eu acho que você que perdeu, né? Eu perdi, mas peraí Você também não completou o parkour? Eu completei sim, o seu Você completou o meu Eu também completei o meu Ah, tem que completar o meu? Ué, longe Uai Ah, eu não sabia que era necessário completar o meu não Você não tá vendo ali? Um a um a um Ah, eu passei direto Passou direto aonde? Boa Relaxa, relaxa então Vou completar agora, Aroã Ah, eu não consigo Eu tava indo só Só por isso Entendeu? Assim na vibe, na positiva E tal Positiva, entendi Entendi Afrinho Agora eu vou jogar sério então Afi Vou jogar sério Cansei de perder E essa queda aí que você vai tomar agora aí? Ah Afrinho Nossa, que maldito parkour Eu vou fazer isso com todas as pessoas agora que entraram aqui nessa série Sem brincadeira nenhuma Essa escada aqui é horrível A escada de dois, né? É A escada de dois é o capiranga mesmo, mano Agora, galera O Aroã vai saber Não dá A técnica da escadinha de dois Não Eu vou fazer isso com todo mundo agora aqui Ai, meu Deus Você conseguiu, né? Você conseguiu? Consegui Eu consigo Não, 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 não Ai Ai, 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 ai Ai, peraí Toda vez eu penso que eu vou ganhar Só que me dá um lag e eu morro Como que você consegue fazer isso? Aroã Ah É a técnica da Babilônia Não, não é Não é a técnica da Babilônia Nenhuma Por que isso aqui tá me dando range já? Sério, Afrinho Vai ter que tirar essas coisas aí Eu não consigo fazer Relaxa, relaxa, Aroã Ó, eu chego toda hora aqui Ai, eu passo direto no gelo O gelo faz eu escorregar ali Meu Deus Não, tem que fazer um spawn point ali em cima, Afrinho Tá muito difícil isso aqui Isso porque eu fiz no meu Ah, então tá bom Vai, galera Não dá Eu não consigo passar Eu não sei como que você consegue passar Eu vou fazer Só porque o Aroã, ele foi legal comigo E olha Eu dei um monte de bloco Aliás Tive uma ideia Aroã Spawn point aqui Ah, ai Ai até eu consigo fazer Não, tem um até ali E tem outro lá em cima também Eu botei Então tá Beleza Nossa Ótimo Ótimo, Afrinho Horrível o spawn point aqui Mas beleza Não vou falar nada Boa Afrinho 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 Não tem como fazer isso aqui Era Sinto muito Mas você Você ficou ainda mais atrás Ainda aqui Mais atrás Não, mas eu cheguei Até no negócio lá De Esqueci O negócio de gelo ali Não, eu também Ah, foi os dois chegando Então no gelo Os dois chegam no gelo Então ninguém vai ganhar Vai, a última chance Pra cada um Vai Calma, calma, calma A minha chance não valeu não Ai, a minha também não Vai, a última Tá Pera, isso não valeu A última até chegar na escada, né Tô vendo que é isso Ó, cheguei na escada Cheguei também Vai Essa não valeu não, a minha Não valeu não Afrinho, já era Já era o que? Nem eu, nem você Conseguiam completar isso aqui Não tá brincando não Olha aqui, ó Ó Ó Ora Se você morrer, acabou Ó Se você morrer, acabou Ó Ó Como eu não topei Você morreu, Afrinho Ó Aruan, pera aí Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Não, esse parkour eu tô vendo que é impossível Tem como topar no gelo Aruan Ah Ó Não, mas você usou Não, 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 não Eu não usei Usou sim Você usou sim Usou o quê? Você usou cheat sim Eu não usei Olha o chat Olha o chat Tem cheat? Não tem cheat, não Ah, você ganhou Aruan Você ganhou Beijos, tá? Beijos, Aruan Beijos, Aruan Beijos, Aruan Entendi Entendi que até o parkour aqui parou de funcionar Então vamos fazer o seguinte, Afrinho Ah Eu tô pensando aqui num desafio Pra você pagar, né? Pra mim pagar, obviamente O que que eu vou fazer? O Edu Vai ter que trolar alguém Pera, vai ter que trolar Sim, o Edu Ele tá na outra cal agora A gente pode fazer uma trollagem com ele Sim O que que eu tô pensando? Tipo assim Não sei se você vai aceitar Ó Eu começo falando que deu tudo errado Que é... Isso aqui foi horrível Que eu te odeio Sabe essas coisas Como assim? Vamos fingir que a gente tá brigando Fingir... Sério isso? Sério? Vamos tentar? Como assim que deu tudo errado o vídeo? É, é, é A gente vai começar A gente vai começar a brigar lá Vamos ver a reação dele, beleza? Tá, bora